Olá, pessoal! Tudo bem? Então, o vídeo de aula hoje, eu venho ensinar vocês como fazer esse pezinho, né? Esse pezinho com o dedinho, né? Simples e fácil de fazer. Primeiramente, você vai precisar fazer o molde. Você vai fazer 9 cm de horizontal e vertical, né? 9 cm. Aí, você vai dobrar, depois que você cortou, você riscou, né? O quadrado. Aí, você vai dobrar, né? Duas vezes assim, e vai arredondar aqui a ponta, né? Aí, dobrando, vai ficar igualzinho, né? Aí, depois que você fez o molde, eu passei depois pro cartão, né? Papel cartão. Pra ficar durinho, pra ficar mais fácil, pra mim cortar, pra mim passar no tecido e cortar o tecido. Né? Que eu vou usar esse tecido, que é malha, né? É malha. Tem que ser malha que estique, né? Esse aqui é malha, você pode usar lycra. Aí, o da tua preferência. Aí, a gente vai, né? Depois que cortou, a gente vai vir ao meio, né? E vai fazer um arremate. Um arremate. Aí, depois que você fez o arremate, você usa mais ou menos, uns 3 milímetros, mais ou menos. E vai fazendo, assim, movimento em caracol, assim. Né? Caracol. Toda a volta, né? Toda a volta. Que seja, assim, uma linha bem forte, tá, gente? Porque, se não, estraga todo aí o teu trabalho. Aí, depois que a gente já fez, né? O fuchiquinho. A gente vai colocar enchimento aqui. Aí, você pode colocar bastante, pra ficar bem, bem cheinho, bem durinho. É, como, né? O pezinho, você tem que sempre ver o outro pezinho. Às vezes, é bom até pesar o plumante, pra ficar igualzinho. Mas, como eu que já tenho prática, eu vou a olho mesmo. Mas, mesmo assim, a gente que tem prática, às vezes, também sai, sai um pouquinho diferente. É, sempre vendo mais ou menos um outro. Já coloca mais. Depois que tá bem cheio, opa. Aí, você vai fazer o arremate. Aperta bem. Segura, né? Aperta bem, segura a linha com o dedo. E... Vamos com o arremate. Sempre é bom você fazer três vezes pra garantir aí o seu trabalho. Opa, saiu a linha da agulha. E depois que você já arrematou aqui, você não corta a sua linha, tá? Aí, a gente vai marcar o meio, né? Dividindo em duas partes o meio desse pezinho. Você pega seu alfinete. E mais ou menos, marca o meio, dividindo, né? Mais ou menos, peraí. Seja o meio. Né? O meio, assim, duas partes, né? Aí, depois, se você marcou o meio, você vai subir um centímetro e vai marcar com a agulha. Aí, você vai fazer isso quatro. Quatro alfinete. Que vai ser os dedinhos. Vou virar pra mim, pra me arrumar e eu mostro pra vocês. Aí, já está marcadinho assim, né? Os quatro alfinetes. Eu vou tirar esse daqui, que é o meio. Aí, esse daqui, a gente tem que sempre estar atento, né? Porque o dedinho sempre tem que estar aqui do mesmo lado, né? Esse eu comecei aqui, né? Que é o dedinho aqui. Né? Que é o dedão. Então, você sempre tem que começar pelo dedão e vendo aí, pra não fazer o dedão aqui. E ficar aí o pezinho ao contrário. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É, né? Quatro alfinetes. Aí, você vai começar aqui pelo dedão. Você vai colocar a agulha. Vai sair aqui no teu alfinete. Aí, você já pode tirar o alfinete. Saiu aqui. Aí, depois que saiu aqui, você vai vir com a sua linha e vai marcar aqui um dedão. E vai puxar. Mas, pode puxar com força mesmo. Porque, senão, não fica marcado e fica frouxo e não fica aparecendo o dedinho, tá? Então, você... Eu vou virar ele aqui, mas já mostro pra vocês como ficou. Cuidado, por causa dos alfinetes. Aí, né? Eu lacei a linha pra cá. Aí, do mesmo lado, eu vou sair de novo no mesmo... No mesmo buraquinho aqui, né? No mesmo. Puxando bem. Pra ficar marcado o dedinho. Um... E... Mais uma vez. Peraí. Aí, mais uma vez, né? Aí, agora... Eu vou sair aqui no segundo alfinete. Um... No segundo alfinete, assim. Tiro o alfinete. Saí aqui, né? No segundo alfinete. De novo. Vou puxar a linha. Puxar a linha. E sair no mesmo buraco. No mesmo buraco. E aí, que embarazo aqui. Vou puxar. Agora, eu vou sair aqui no terceiro alfinete. Um... 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 E vai sair no mesmo buraco. Puxando bem. Um, assim. Nota aí que já tem ficado os dedinhos. Agora eu vou pro último alfinete. Último alfinete. Tiro o alfinete. E puxo. E eu vou sair no mesmo. As vezes capa assim, mas é só arrumar. E o mesmo por aqui. E vê que já ficou os dedinhos, né? Aí agora... Você vai vir aqui... Vai enlaçar o dedinho assim, envolvendo o dedinho assim. Aí você vai envolver o dedinho... E vai sair aqui no mesmo buraquinho. Aqui. Assim. Um. Aí depois você vai sair aqui... Vai entrar aqui. Segundo dedinho... Vai fazer a mesma coisa. Puxa. Aperta. Aí você vai sair aqui. Volta. Aperta. Vai pro terceiro dedinho. Coloca a agulha de novo. E puxa. Acabar. Um. E vai ficar mais claro. Um. Um. Vai pro quarto dedinho assim. Um. 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 Quarto dedinho. Aí, depois, pra fazer o dedão, você vem aqui e laça, assim, entrando aqui, tá bom? Que vai formar o dedão, hein? Aí, depois que você formou o dedão, você vem aqui, segurando a linha bem firme. E faz um arremate. Opa, arrebentou a linha. Se arrebentar a linha aqui, como aconteceu no meu, não tem importância, mas todas as vezes que você for costurar, não corte a linha, tá? É que o meu arrebentou. Aí, eu vim aqui, vou fazer um arremate. É, três vezes, eu costumo fazer três vezes. Garantia. É, e eu esqueci de falar pra vocês. É, aqui onde a gente fez o fuchico, ele é chamado de ponto zero. Então, a gente sempre vai começar aqui e terminar aqui. Então, vamos lá. Agora, eu vou ensinar pra vocês esse furinho do pé. Você vai apertar aqui. Assim. Pra marcar. Assim. Vai deixar marcado. Põe um alfinete. Do dois lados. Assim. Aí, você vai vir. Aqui. Vai sair aqui no alfinete. Assim. Tira o alfinete. E volta. No mesmo lugar. É assim. Com a agulha. Aí, vai sair aqui no outro alfinete. E vai puxar. Assim. Puxar. Que ele fica com esse furinho. Aí, aqui, você vai voltar... Aqui, ao ponto zero que eu falei pra vocês. E vai puxar bem. Pra que ele fique com esses dois furinhos aqui. E aqui, você segura bem. Apertando bem. E... Faz um arremate aqui no ponto zero. Três vezes, mais ou menos. Três. E aí, você pode já cortar. Olha. Aí, ficou assim. Nosso pezinho. Assim. Se o dedinho ficar meio assim, você pode pegar a agulha. Fazer assim. E sair puxando. Pra ficar bem altinho. Um. Você enfia a agulha e levanta assim. Um. Opa. Então, pessoal. É isso aí. Esse é o pezinho, né? De boneca. É... Eu espero que tenham gostado. É... Se inscreva no meu canal. É... Se gostou, dê um joinha. Comente aí, né? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.